Eu vou entrevistar o presidente Bolsonaro, hein? Vocês têm noção da realização que é entrevistar esse cara no canal Pilhado? Rapaziada, é 10 horas da manhã, ao vivo no canal Pilhado, eu e Paulo Figueiredo, meu parceiro aqui da Jovem Pan, entrevistando o presidente Bolsonaro. E o negócio é o seguinte, já compartilha com todo mundo, pra todo mundo saber que a gente vai falar muitas verdades lá no canal Pilhado, nesse domingo, a partir de 10 horas da manhã, vai ser uma live histórica, uma live pra desmascarar muita sacanagem, pra deixar claro muita sujeira que acontece aí na imprensa, institutos de pesquisa, falar muito sobre essa lacração exagerada, e eu vou falar a língua do povo. Eu quero falar a língua do povo com o Bolsonaro. O que os eleitores querem saber dele. Eu vou postar nos stories também, pra vocês mandarem perguntas, porque eu quero saber o que as pessoas querem perguntar pro presidente. Vai ser uma baita realização. Compartilha com todo mundo esse vídeo aqui, e já se inscreva no canal Pilhado, hein? Lá no YouTube. youtube.com barra pilhado. Pilhado, de pilha. Se inscreva no canal Pilhado, e aguarde, porque vai ser histórico. Live com o presidente, a partir de 10 horas da manhã, nesse domingo. Tamo junto, aguarde.